Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Todos os dias a partir das 9 horas, 9 e meia, a gente está fazendo corridas online com os seguidores, beleza? E se você é novo no canal, aproveite e se inscreva. Na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Horizon 5 para você aproveitar melhor o jogo. E essa lista está sempre atualizando, então não perca tempo e se inscreva no canal. E ontem a gente teve a triste informação sobre o Ken Block, que é um cara muito importante na cena do automobilismo. Tanto da vida real quanto do virtual. Eu tive a mesma sensação quando eu recebi a notícia sobre o Brian, que são dois caras muito importantes aí para o automobilismo. Esses caras que trouxeram uma cultura muito bacana, influenciaram até mesmo filmes e em jogos também de corrida. A gente tem o Ken Block presente em vários jogos. A gente teve o Need for Speed Underground, que trouxe para os jogos aquela cultura do Veloz e Furiosos. E tantas outras influências que esses caras trouxeram para a gente. Então agora só nos resta lembrar dos bons momentos e passar isso para as outras pessoas que não tiveram a oportunidade de vivenciar esses dois caras aí. Que influenciaram tanto, principalmente para a gente que gosta de jogos de corrida. Que não teve a oportunidade de guiar esses carros, mas a gente pôde ver esses caras trazendo tanta alegria para a gente. Muitos podem comentar que esses caras não estão nem aí para a gente, mas a gente tem que levar em consideração que eles são importantes para a nossa comunidade. Diferente de outras pessoas aí que tem muita grana, que está no meio aí, esses caras trouxeram alegria para a gente. Aumentaram a nossa comunidade do automobilismo e isso é o mais importante para a gente. A primeira vez que eu conheci o trabalho do Ken Block foi há 10 anos atrás, com aquele Ford Fiesta em São Francisco. Depois no Dirt Rally 3, que é um jogo muito bom, uma das melhores físicas que tem. Inclusive, depois que eu fui para o PC, eu sempre jogava ali no finalzinho da live um Dirt Rally 3 com os carros do Ken Block. Tem o Need for Speed 2015 também, que ele aparece no jogo. Depois de todos os Forzas, a gente tem a maioria dos carros do Ken Block. Então é um cara que vai trazer para a gente boas lembranças. Sempre que a gente lembrar do Brian ou do Ken Block, a gente vai sempre lembrar de bons momentos, coisas legais que eles trouxeram para a nossa comunidade. Deixe aí nos comentários se você já conheceu o trabalho dele. Quando foi a primeira vez que você conheceu ele, qual o carro que você mais gosta dele. Para mim, até hoje, o Ford Fiesta é o carro mais legal. Para hoje não ser um dia tão chato, eu resolvi procurar algumas informações interessantes sobre o novo Forza Motorsport. A DLC do Forza Horizon 5 e dois amigos aí do Instagram, do Discord também, me mandaram uma imagem mostrando datas de lançamentos da DLC e do novo Forza Motorsport. Só que eu procurei em todos os locais as fontes dessas imagens e por enquanto eu não encontrei. Mas se eu ficar sabendo de mais informações, eu vou postar aí na nossa comunidade ou eu faço outro vídeo. Mas eu achei muito interessante porque a expansão do Forza Horizon 5, a expansão 2, ela está prevista para ser lançada no dia 10 de fevereiro. Faz sentido baseado nos eventos sazonais que a gente vai fazer a partir de quinta-feira agora. Então, no finalzinho do mês de janeiro, os desenvolvedores vão anunciar a nova DLC, a expansão do Forza Horizon 5. E com certeza eu não espero um update para o modo online, tipo o pessoal trazer ranqueada, um modo personalizado, onde você pode fazer as corridas do jeito que você quiser. Eu acredito que o Horizon Open vai ser isso que a gente já tem hoje. Agora o novo Forza Motorsport, ele está previsto para ser lançado no dia 30 do 5, que está dentro da janela de lançamento que foi prometida pelos desenvolvedores do Forza Motorsport. Então essas duas datas fazem sentido. Agora eu não tenho certeza se a expansão do Forza Horizon 5 vai ser lançada dia 10 do 2 ou se ela vai ser anunciada dia 10 do 2 para ser lançada depois. Mas provavelmente ela deve ser lançada, porque se não ela for anunciada para ser lançada próximo do lançamento do novo Forza Motorsport, vai gerar um certo atrito. Apesar que são dois jogos de categorias diferentes, mas tem muitos jogadores que, assim como eu, gostam muito de jogar os dois. Mas quem prefere mais a experiência online vai migrar para o Forza Motorsport e no máximo fazer os eventos sazonais do Forza Horizon 5. Porque em termos de experiência online, corridas online personalizadas, o Forza Motorsport sempre foi melhor. Sem contar que no Forza Motorsport o pessoal gosta de organizar campeonatos. Quem é das antigas aqui no canal sabe que eu conheço várias equipes que gostam de fazer esses eventos e gostam de incentivar jogadores a participar das equipes, correr nos eventos do Forza Motorsport. Então quando lançar o novo Forza Motorsport, pode contar comigo aí que eu vou aproximar os novos jogadores que têm interesse de participar de equipes e dos campeonatos que a galera faz também. O Forza Horizon eu não entendo porque os desenvolvedores ainda não incentivam mais a questão de fazer campeonatos. Principalmente o modo espectador dentro do jogo, uma personalização de modo online onde você pode ter certeza se o cara está com o carro estoque, se ele está com a configuração que você compartilhou padrão. São coisas que tem no Forza Motorsport. Por isso que eu prefiro participar dos campeonatos de lá. E antes do anúncio da próxima expansão, a gente tem 4 temporadas do update da Ford que vai começar na quinta-feira. Na capa do update da Ford a gente tem um MG MG6 X-Power e um Runiger V2 para a gente poder pegar quando a gente completa as estações. No verão a gente vai poder pegar um Megane RS250 e um Ford Duale da Hot Wheels, aquele Ford que parece um caminhão misturado com um carro de fórmula. No outono a gente vai poder pegar um MG MG6 que é de corrida e um Ranger Raptor que eu acredito que deve ser um carro novo reciclado. No verão um Renault Clio 2016 semi-pista e um Ford GT 2005 que já tem no jogo, é um carro muito bom, mas poderia ser outro modelo. Na primavera a gente vai poder pegar um Clio 2010 que vai ser um carro inútil, só prestou a edição Forza lá no Forza Horizon 4. E um Ford Fiesta NO14 que é um modelo de rally da Ford que tem no jogo desde o Forza Horizon 4. Eu gostei dessa lista de carros desse update, pena que eu acredito que os carrinhos da Renault talvez não vão ser tão competitivos no modo online. Mas esses carros aí da MG MG6, eu estou colocando esperança neles, principalmente para corridas de circuito, né? Porque esses carros estão vindo com uma aderência absurda, esses carros de corrida. Lembrando que eu já postei o vídeo falando sobre esse update que vai começar agora a partir de quinta-feira. É só você colocar revelando dois updates no mesmo dia. Lá eu vou mostrar para você o update que a gente já fez, né? Do mês de dezembro e o update que chega agora no mês de janeiro. Aí só no finalzinho do mês que a gente vai saber o próximo update, onde vai ser anunciado a nova expansão do Forza Horizon 5. Porque eu estou bastante curioso para saber o que vai vir nessa nova expansão, quais vão ser os novos carros e o que vai chegar de novidade, né? Para manter o Forza Horizon 5 no hype, né? Que não é difícil manter o Forza Horizon 5 no hype. É só você olhar o que a gente tem de concorrência na mesma categoria do Forza Horizon 5. E quando lançar o novo Forza Motorsport vai ser a mesma coisa. A gente não tem jogo de corrida com esse nível de acessibilidade que tem o Forza Motorsport. Quem joga no Xbox sabe como que é bacana a experiência que você tem jogando o Forza Horizon e o Forza Motorsport no controle. Em termos de acessibilidade, a gente não tem outros jogos com esse nível de detalhes que tem o Forza Motorsport e o Forza Horizon. E a gente sabe que quem está por fora da comunidade do Forza, quem não teve a experiência ainda de jogar um Forza Horizon, um Forza Motorsport, acha que a gente está exagerando, a gente defende alguma marca, né? A gente até tenta jogar outros jogos de corrida, que nem eu joguei o Need for Speed One Bound, que eu achei muito divertido. Mas mesmo assim, o Forza Horizon, mesmo tendo os problemas que ele tem, ele está muito acima. Eu joguei o Gran Turismo 7, gostei muito do jogo, mas em termos de diversão e acessibilidade, o Forza Motorsport é muito melhor. E por falar em Need for Speed One Bound, olha só, na Steam ele caiu para 179, mano. Eu nunca vi um jogo da EA baixar o preço tão rápido igual esse Need for Speed One Bound. E na minha opinião, é um jogo injustiçado. É um jogo divertido, não chega no nível do Forza Horizon. O Forza Horizon tem um nível de complexidade muito maior. Mas no universo do Need for Speed, eu acho que é um jogo injustiçado, não por culpa da comunidade, mas sim pela incompetência da EA. Porque vive trocando de desenvolvedora. E eu acredito que a Criterion Games, ela deu um passo muito importante com o Need for Speed One Bound. Principalmente em termos de física. Se você vê a gameplay dos canais, você não vê a galera fazendo drift nas curvas. Eu acredito que essa característica vai fazer com que os desenvolvedores prestem atenção no que a comunidade realmente quer. E agora, indo para o Forza Motorsport, a gente sabe que ele também não vai ter concorrente quando ele lançar. Para quem não sabe, o Forza Motorsport é um jogo que está sendo desenvolvido desde 2019, 100% novo. Se alguém for comparar com o Gran Turismo 7, não tem como. Porque o Gran Turismo 7 recicla muita coisa do Gran Turismo Sport. Os desenvolvedores do Gran Turismo 7, na minha opinião, vacilaram. Tinha que ser um jogo 100% novo. Assim como o novo Forza Motorsport. Que não está reciclando absolutamente nada. Tanto é que vai ter Ray Tracing até em tempo real nas corridas. Coisas que a concorrência não tem. Então é isso, meu amigo. Lembrando que está na promoção o Forza Motorsport 7. Lá na Global Cards. Link está na descrição. Forza Motorsport 7 ainda está lotado. Eu vou trazer corridas online aqui para você ver. E se você quer se livrar do energético. E quer algo 100% natural para você ter mais disposição durante o dia. Para você estudar e fazer suas atividades. Link da Overclock está na descrição com o meu cupom de desconto. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.